Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pessoal Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí Como baixar e instalar Optifine no Minecraft 1.20.1 Tutorial muito simples e fácil, tá bom pessoal? Só seguir passo a passo aí que não vai ter erro Lembrando que o Optifine é pra aumentar o FPS de vocês O desempenho aí no Minecraft de vocês Eu vou apertar um F3 aqui Como vocês podem ver ele tá 62, 45, 66 Esse é o FPS que tá atualmente aqui com o Minecraft Vanilla, certo pessoal? Olha lá, olhando pra lá tá 87, 90 Então eu vou instalar aqui o Optifine passo a passo Que pra vocês, lembrando que vocês tem que entrar dentro do jogo Fechar o jogo, certo? E agora vocês podem fechar o jogo e ir clicando no link Que eu vou tá deixando aqui na descrição Pessoal, vocês vão entrar nesse site aqui, certo? Optifine Aí vocês vão vir aqui em Optifine 1.20.1 Vocês vão clicar aqui em Preview Versions E vai baixar a versão mais atualizada Que no caso que ela foi lançada aqui no 23 do 6 de 2023, certo pessoal? Lembrando que ela vai ser compatível com o Forge Só clicar aqui em Download pra baixar o Optifine Depois que vocês abaixaram o Optifine, pessoal Vocês cliquem com o botão direito Vem aqui Abrir com o Java Caso que vocês estejam com o WinRar Vocês tem que vir aqui Propriedades Alterar E vocês escolhem o Java aqui, tá bom? Mais aplicativos procuram o Java aqui nessa lista Geralmente ele tá aqui nessa lista Só clicar em cima do Java, ok Dá um aplicar e ok E aqui só dá dois cliques em cima, pessoal Aí instalar Beleza? Instalado aí com sucesso Pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os tutoriais aqui Farms, novidades do Minecraft aí das atualizações Beleza? Clique em ok Agora vocês vão abrir o jogo de vocês Lembrando, pessoal Que se você estiver utilizando o outro launcher Vai funcionar também Aqui onde que muda a versão do jogo de vocês Vocês tem que escolher o Optifine 1.20.1 E clica aqui em jogar Só aceitar e clica em jogar Beleza, pessoal Tá vendo aqui, ó Se eu vim aqui em opções Vim aqui em gráficos Já vai liberar um tanto de função nova pra gente aqui Tá bom, pessoal? Eu vou remover aqui o shaders Porque o shaders vai ficar pra um próximo vídeo aí, certo? Eu vou tá removendo aqui Concluir Beleza? Eu vou entrar aqui no mundo, pessoal Só pra mostrar pra vocês Se tá funcionando 100% E, pessoal Deixa nos comentários aí O tanto de FPS Que aumentou no jogo de vocês, tá bom? Pra gente ter uma noção aí Deixa aí nos comentários Pra ver se ajudou a vocês, certo? Então Eu vou tá terminando de carregar o mundo aqui, né? Vou aguardar um pouquinho Pra terminar de carregar o mundo E eu já vou apertar aqui um F3 Pra mostrar os FPS pra gente Como vocês podem ver Já tá com o Optifine ali Lembrando que tá terminando de carregar o mundo, certo? Vamos aguardar um pouquinho Terminar de carregar Pra ver se a gente vai ter um ganho de desempenho aí E eu já percebi, pessoal Comparação com o que tava antes Eu já percebi que teve um ganho de desempenho sim, viu? Porque antes, na hora que eu olhava pra lá Olha, ele tá dando mais de 100 FPS Então 122 Lembrando que tá até terminando de carregar o mapa, né? Então compensa muito vocês instalarem aí o Optifine Que realmente Vocês vão ganhar alguns FPS aí, tá bom, pessoal? E foi esse vídeo aí Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho, né? Pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal Até o próximo vídeo Fui! Fui!